Olá, nós estamos de volta aqui no nosso programa Talentos, diariamente aqui no portal do Grupo Record, que é o r7.com, nos sinais de semana na TV Record News que você acompanha. Nove da noite no sábado, nove da noite no domingo. Detalhe, o programa está sendo exibido também nos canais internacionais da TV Record e da TV Record News. Isso significa, portanto, que nós estamos tentando e estamos conseguindo levar música brasileira para mais ou menos uns 150 países. Não é exagero, é um dado real do alcance que tem os canais internacionais dessas nossas duas empresas. E hoje, para levar ainda essa música pelo mundo todo, nossos convidados estão aqui. É o pessoal, então, que está lançando mais um CD, a turma do Fala Mância. Eu vou começar conversando com o Tato. Tato, mais uma vez, brigadão pela presença. Gostaria que você renomeasse a turma. Renomeava o Alemão no Zabumba, há 17 anos, fazendo o coração da banda. O Valdir do Acordeon, São Flamengo, sexinho, há 17 anos da banda. E o Dezinho, Triângulo Percussão da Fala Mância, 17 anos também, juntos. Temos ali um grande músico, maestro, Renato Ghiselini, nos acompanhando hoje e abrilhantando a festa. Prazer estar aqui, hein? Muito bom. E você está há quanto tempo na banda? 17 anos. Renomeando os integrantes. Renomeando. Bom, eu estou aqui, então, com o Lá da Alma, que é o lançamento mais recente do grupo, é isso? Esse é. Lá da Alma é o décimo disco. Décimo? Isso. Décimo trabalho. A gente teve a alegria de vir aqui no Amigo Velho, né? Que foi o penúltimo trabalho e agora é mais do que a gente sempre busca fazer, né? Música própria com intenção cultural muito forte, né? Do Forró Pé de Serra, de Zabumba, Triângulo Sanfone e também mensagem boa, mensagem do bem pra galera. Tá, então qual é a primeira mensagem que a gente vai acompanhar agora, Tato? Bom, podia fazer milagre acontecer aí, né? Fazer o shot dos milagres só pra relembrar, pode ser? Você está falando o quê? Da recuperação econômica do país? Ué, acho que... Não, vamos falar de milagre mais concreto um pouquinho por enquanto, né? Então bora lá, bora lá. Sim, bora. Música Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Tanto que será que esse valor que eu ainda quero tem Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter na luta pelo que eu quiser Ei, 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 ei. 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 Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor De amor, de amor, de amor, de amor Se eu canto sentimento seja ele qual for Qual for, qual for, qual for, qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também vou ativar E escuta meu coração Que bate no compasso das abumbas de paixão Ei, braço não vim Pra certo ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, braço não vim Pra certo ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, braço não vim Pra certo ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, braço não vim Pra certo ver que esse shot faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim Sai da tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor que nada, luta pelo que eu quiser Ei, mavera, eu se forro, tô vendo e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se o que eu senti, eu seja de favor Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir e escuta meu coração Que me bate no compasso da lumba de paixão Ei, pra sudomir, pra seco ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudomir, pra seco ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudomir, pra seco ver que esse shot faz milagre acontecer Pra sudor e pra cego ver Você canta e faz milagre acontecer Se perguntar desde quando a gente vem A gente vai atravessar uns três presidentes Também tá mudando muito Um entra outro Daqui a pouco isso vai virar referência Eu era naquela época Mas quando a gente veio aqui Deu muita sorte Porque logo depois No disco Amigo Velho A gente ganhou o Grammy E eu me lembro que a gente voltou Depois comemorando aqui com você A conquista do Grammy E grana? Foi muita grana? Não sei pra onde Apesar de Grammy parecer grana Não tem... A grana cada vez mais Tá sendo investida no próprio No próprio suor A grana ficou lá Que a gente vai pagar pra entrar o trofeuzinho Vê lá que a Receita Federal Tá vendo hein meu Nem fale, esses aí já estão em dia Tato O lançamento aqui Essa primeira canção qual foi? Essa primeira foi Shot dos Milagres Que é do primeiro disco A gente chegou aqui Cantando uma canção já que faz parte da nossa história E aqui Qual é a temática então do novo trabalho? Olha, a gente Como eu sempre gosto de escrever Sobre alegria Sobre confiança Em momentos difíceis Esse disco Ele vem mais uma vez Como ele chama Lá da Alma É algo super íntimo Da banda Que já Corre 17 anos Então Esse disco Fala muito de fé Muito de amor Muito de alegria Diante de momentos difíceis A canção Lá da Alma Que dá nome ao disco Fala sobre manifestar Que é uma palavra tão em alta hoje Mas quando a gente fala em manifestar Você pensa algo negativo sempre E o manifesto Ele hoje É passado negativamente E o manifesto Pode ser coisa boa também Manifestar o bem A alegria Manifestar O amor Então Essa música Lá da Alma Fala um pouco disso Qual que a gente vai ouvir Tato? Ah, podemos ouvi-la, né? O que você acha? Eu vou precisar Pegar meu violão aqui Pode pegar, pode pegar Vai valer a pena, né? Ele tá em dúvida Se ele entra em cena Pra mim pegar o violão Mas eu já pedi Apresenta Apresenta ele Ah, vamos renomeá-lo também Esse aqui Uma salva de palmas É o Marquinhos Ui, Tevê Parabéns, querido Quem está feliz Se manifeste Quem está feliz Se manifeste Você que tá ganhado Manifeste Abrace alguém do lado E manifeste Você que tá cansado Manifeste Só não dá pra ficar quieto Fingir que tá tudo certo Só não dá pra ficar quieto Fingir que tá tudo certo Levanta a voz Fala mais alto, por favor Levanta a voz Não deu pra te escutar Levanta a voz Agora sim eu te ouço Levanta a voz O que tem pra mim dizer Se não tem algo de errado Não tem algo de errado Manifeste Não deixa aí guardado E manifeste Só não dá pra ficar quieto Fingir que tá tudo certo Fingir que tá tudo certo Levanta a voz Levanta a voz Fala mais alto, por favor Levanta a voz Não deu pra te escutar Levanta a voz Agora sim eu te ouço Levanta a voz Pra me dizer Diz na água O que tem pra nós Levanta a voz Fala mais alto, por favor Levanta a voz Não deu pra te escutar Levanta a voz Agora sim eu te ouço Levanta a voz Então podemos começar Lá na alma O que tem pra mim dizer Diz na água O que tem pra nós Lá na alma O que tem pra mim dizer Diz na água O que tem pra nós Levanta a voz Levanta a voz Levanta a voz Levanta a voz Tá lembrando uma coisa Você falou o manifesto, né Sabe que tem uma rua em São Paulo Chamada Rua do Manifesto? Sei, sei O pessoal aqui já sabia que ia ter umas anteninhas ligadas aqui Eu sou de Piracicaba, né? Rua do Manifesto É na Zona Sul, não é? É, fica no bairro do Ipiranga Ipiranga é isso Porque ela tá ligada à independência do Brasil O Manifesto é uma coisa muito importante no país Não chora O Manifesto Daí ganhou o nome de rua Rua do Manifesto Sem dúvida nenhuma Vai ver que é uma homenagem a uma banda aqui Já previu Já previu Um dia, um dia, um dia Menas, menos Quem sabe, quem sabe Manifesto da Alegria vai chamar Daqui a 100 anos Alguma de Cotia Uma viela, né? Alguma nova de Cotia Lá onde a gente mora em Cotia Pode ser Obrigado Tá certo Bom, depois que vocês vieram do Grammy Viajaram muito ou não? Vocês vieram de avião? Nós nem fomos Nem conseguimos ir até lá Recebemos o prêmio por internet Não, pela internet Assistindo na hora, né? No celular E aí ficamos sabendo A gente não acreditava muito Porque era um prêmio que Chamado o melhor disco de raízes brasileiras E, assim, a gente não tinha Essa noção De que a fala mansa Poderia ser encarada lá fora Como parte da raiz Porque o forró Quando a gente pensa em forró A gente pensa em 100 anos de história, né? São muitos ícones Muitos mestres Que fazem parte da cultura E a gente Até então Você vai trabalhando Você não vai pensando Que são 17 anos já Então, lá de fora Alguém pode olhar esse trabalho E falar Isso é parte da cultura Então, para a gente Foi um aval De que você persistir Em algo, né? Em que você acredita Em um objetivo Sempre acontece, né? Quer dizer, foi um reconhecimento Um reconhecimento do trabalho Boa Tá bom Bom Que mais que a gente vai ouvir agora Aqui na sequência? Ou vamos fazer um intervalo primeiro? Você que Poderia fazer um intervalo? Um intervalo? Porque aí a galera Bebe alguma coisinha E volta para nos assistir O cachê vai ser o mesmo ou não? O mesmo Então, vamos fazer o rápido intervalo? A gente volta daqui a pouquinho Com a segunda parte do programa Talento está ao vivo No portal r7.com E no final de semana Na Record News Até já Olá Essa é a segunda parte Do programa Talento Hoje com o grupo Falamensa Que está aqui conosco Ao vivo No nosso portal r7.com Você pode não só acompanhar Como pode Depois também tirar os links Ficar à vontade Para acompanhar O novo trabalho Que tem aqui Um CD na mão E na Record News Final de semana Sábado e domingo Tem dois programas São inéditos Nove da noite No sábado Nove da noite Domingo Segunda a sexta não Porque segunda a sexta Tem um jornal Mas hoje No encerramento aqui do jornal Dez da noite A gente vai encerrar Com o Falamansa Como a gente faz sempre Com os convidados Que vêm no programa Talento Tato Esse aqui está só na internet Ou tem o disco físico O pessoal comprar Já estão nas lojas Também o disco físico Na internet Em todos os portais Não só para ouvir Mas também para Fazer o download Tá Está com o nome de Falamansa.com Falamansa Lá da alma Isso E o nosso site oficial É falamansa.com.br Tá E a mesma coisa No Facebook Aí acha Arroba Banda Falamansa Banda Falamansa Banda Falamansa Isso No Facebook Arroba Banda Falamansa Você já vai achar Instagram Facebook Agora tem Snapchat Nossa mãe Vocês estão na internet Até que está né Tem canal no Youtube Também ou não? Tem Banda Falamansa também Também está lá Isso Aliás Nesse disco Tem uma canção Que até a gente Podia tocar Se você nos permitir Lógico Que foi uma parceria Nossa com o Gabriel Pensador E essa música Fala um pouco Sobre a maior Tragédia ambiental Que tivemos no nosso país Qual é? A derrubada da Amazônia? Não Essa aí é uma Tragédia diária Né Mas de uma vez só A maior Tragédia mundial Que a gente teve Foi o rompimento Da barragem Em Mariana E a destruição Do Rio Doce E o mal Que faz para as famílias Ribeirinhas Não só Que tirou a vida De muitas Mas tirou o trabalho De várias Então Essa música Fala um pouco Sobre isso E como a gente Estava falando Na internet Todas as pessoas Que assistirem Ao clipe Já estão Doando Para essa campanha Em forma de direitos Autorais Então A gente conseguiu Fazer a primeira cisterna Numa escola municipal Em regência Na Foz do Rio Doce Na boca do Rio Doce Fizemos essa cisterna Já com o dinheiro Com a verba Desse clipe Então todo mundo Que puder assistir Já está doando Se você fizer o download Da música Também está doando Agradeceria bastante E quanto é Que a Samarco Já colocou lá? Lá no clipe? É, no clipe Acabou Ali não Acho que eles Só colocaram os dislikes Nada 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 Porque é uma empresa Sustentável Pois é Que respeita o meio ambiente Está tudo escrito lá Naqueles folhetes bonitos Com certeza Ele sustenta muita gente Ali Então vamos ver Como é que ficou a história Então do Rio Doce Vamos embora Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília Quantas famílias com sede Quantas panelas vazias Quantos pescadores sem rede E sem canoas Quantas pessoas sofrendo Quantas pessoas Quantas pessoas sem rumo Como canoas sem remo Pescadores sem linhas E sem anzóis Quantas pessoas sem sorte Quantas pessoas sem nome Quantas pessoas com fome Quantas pessoas sem voz Adriano, Diego, Pedro, Marcelo e José Aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo É do João, é de quem? É mais um João, ninguém É mais um outro, qualquer Morreu debaixo da lama Morreu debaixo do trem Ele era filho de alguém E tinha filho e mulher Isso ninguém quer saber Com isso ninguém se importa Parece que essas pessoas Já nascem mortas Pra quem olha de longe Passando sempre por cima Parece que essas pessoas Não tem valor São tão pequenas e fracas Deitando em camas e macros Sobrevivendo, sentindo tristeza e dor Quem nunca viu a sorte Pensa que ela não vem Enche a cacimba de mágoa E hoje me abraça forte Conta esse mau planto bem Transforma a lágrima em água O sertão vai virar É o mar virando lama Gosto amargo do rio doce De regência mariana Quem olha a fila do rio doce Quem olha a fila do alto ou na TV Em segundos às vezes vê todo mundo Mas não enxerga ninguém Quem não enxerga a nobreza De quem tem pouco mais ama De quem defende o que ama E valoriza o que tem Antônio, Pátia, Rodrigo, Mauro, Juslava e Thaís Trabalha um feito, fomiga Sem uma vida feliz Sabe o valor da amizade e da pureza Da natureza e da água Fonte da vida Conhece os bichos e plantas E como o galo que canta Levanta todos os dias Com energia e tacadeira Mas vem a lama e o descaso Sem cerimônia Envenenando o futuro e o presente Como se faz desde sempre na Amazônia Nas nossas praias e rios impunemente Mas o veneno e o atraso Disfarçado de progresso Que apodrece a nossa fonte A nossa voz Não nos faz tirar os olhos do horizonte Nem polui a esperança Que nasce dentro de nós É quando a lágrima no rusco A gente enxuga e sangue em frente O presidente como as tartarugas e as baleias E dessa lama nasce a flor Que a gente rega com amor Que corre dentro do sangue Nas nossas veias Quem nunca viu a sorte Pensa que ela não vem E já que assim vai de mágoa E hoje minha praça forte Coloca esse mal, planta o bem Transforma a lágrima em água O sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo do Rio Doce De Agência Mariana O sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo do Rio Doce De Agência Mariana O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de regência mariana. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de regência mariana. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de regência mariana. O sertão vai virar mar, o mar virar de lama, é o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de regência mariana. Esse gosto amargo, até me lembrou o Samarco. Gostamarco, é o gosto amargo é dos metais, né? É, exatamente. E é um engajamento cidadão esse, né? Como é que a gente pode passar por uma dessa? Como é que deixaram os caras fazerem isso? Exatamente, porque a gente está falando, a gente não está falando só de algo corruptivo, algo que não acontece. A gente está falando de famílias que não são assistidas, a gente está falando de peixe que faltou para o pescador, a gente está falando de trabalho que encerrou, e a gente conhece gente que aconteceu isso. Então, mais do que justo, a gente conhecendo, tenta passar adiante, né? E a música é uma forma extraordinária. Nem fala. Estamos falando de vidas, né? É, Lua, sem dúvida. É o pescador que não pesca, é o gado da família que estava ali, que não bebe mais a água, que morreu, e assim vai. Não, eles disseram que isso aí logo, logo está tudo arrumado. Dizem que isso vai levar nem 30 anos, está tudo bom de novo. É, bom, a gente fez uma cisterna para a escola municipal, que as crianças não tinham aula, porque não conseguiam ir para a aula, porque estavam todas com problemas intestinais. Então... Cada água do... E agora, se Deus quiser, só esperar chover agora. Bom, por isso a gente conta com várias e várias iniciativas cidadãs do país, entre essas de vocês aqui, que nos deixam de orgulho. E obrigado pelo espaço para poder divulgá-la. Então vamos lá, nossa saideira aí, gente. Opa, vamos embora. Obrigadão aí. Podemos fazer shot da alegria, sanfoneiro? Obrigadão aí, obrigadão. Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço mais uma vez e a produção muito bacana. Obrigadão. Vamos embora de shot da alegria. Vamos. Se um dia alguém mandou ser o que sou, o que gostar, não sei quem sou, eu vou mudar. Ser aquilo que eu sempre quis. Se acaso você diz que sonha um dia e ser feliz, você fala sério. Fala sério, ser feliz e agora sim, amor. Pra querer chorar sua mágoa, agonia. Se afogando em agonia. Contra a tempestade em copo d'água, beleza. Contra a tempestade em copo d'água, beleza. Se um dia alguém mandou ser o que sou, o que gostar, não sei quem sou e vou mudar. Ser aquilo que eu sempre quis. Se acaso você diz que sonha um dia e ser feliz, você fala. Fala sério. Pra querer chorar sua mágoa, agonia. Se afogando em agonia. Contra a tempestade em copo d'água, beleza. Eu danço um chote da alegria. Alegria geral, sim, amor. Tem muita gente no estúdio. Pode aplaudir aí, galera. Aê, bonito. Muito joia. Obrigadão, obrigadão.